Vamos lá, molecada. A temporada tá acabando, mas ainda dá tempo de correr atrás de mais e mais estrelas, beleza? Vamos lá. Vamos aí pra mais uma partida ranqueada. Marina Ovelo Du, tô com cinco estrelinhas. Vamos em busca da sexta. Criar grupo aqui e convidar o veterano. Pedir aqui a selva. Vamos ver se sobe. Não, não faz isso não, cara. Não faz isso não, cara. Não faz isso não, cara. Mata do coração no combi F, cê é louco? Aê, pegou o MM. Agora não sei se vai suporte ou se vai solo lane. Pergunta ele aí, Feitran. Ela é solo lane, né? Pronto. Agora ela tem que ir solo lane, porque o cara já deu um insta ali. O cara quebrou minhas pernas e agora midi. Sobrou midi. Porra, vou de linds midi, velho. Na moral. Não, não, não. Linds midi? É, não tem outro. Eu vou pegar mago sem dano. Tem que pegar alguma coisa com dano. Era melhor o mago sem dano com controle, mas beleza, que aí eu ia de Batman pra... Eu não consigo cuidar, claro. É o que deu pra fazer, galera. Nossa composição ficou, como diria o Muster, o fino dela bosta. Não, não tinha uma ganga não, parceiro. Não tem um arcana, não ia servir pra nada. Tá aí, molecada. São os heróis jogadores que vão participar dessa partida. Ranqueada do... Vamos ver o que é que vai dar e se essa sexta... Sexta estrela vai sair ou não. Farmei, lado esquerdo da jungle. Vamos pro direito. Lembra, abraça a torre, cuidado com os ganks. Você é um herói que tem... Você tá com um herói que tem muita visão de jogo, visão de campo. Então o gank não pode sofrer, não. Tem que ficar sempre safe. Antes de avançar um pouquinho, garante visão e avança. Aí já volta quando perdeu a visão. Até GG, papai. Desceu, desceu. Beleza. Pronto, tô aqui. Já tô com o ult. Não acredito. Não vai surgir, não, aqui. O mago causou muito dano aqui agora. Vem, time. Vem, time. Do Puringa, velho. Nice. Agora eu vou base direto aqui, hein. O Buu splitou muito aquela torre lá, velho. Mas eu não vou ajudar agora não. Vou deixar lá. Pra forçar mais um pouquinho essa bot. Aí eu ajudo lá em cima. E aí eu ajudo lá em cima. Eu tava mentindo, Luca. Foi só pra você não escutar live. Se eu falasse que eu ia lá, ele ia ficar safe. Corre, Curento. Corre, Curento. Ah, não deu. Olha o dano desse Hulk. Nossa, faltou dano. Vendeu duas coisas. Vai mid, vai mid, vai mid, vai mid. Eu vou mid, fica tranquilo. É, o Hulk veio que, veio que, veio que, veio que cana ali. Olha lá. Estou espantando, hein. Roubou seu head. Quem roubou? Ou o adversário? O Hulk. Tá tranquilo. Olha daqui já. Porque roubei o head deles também, então tá tranquilo. O treino fica ligado, hein. Vem. Vem, vem, vem. Eita, MM. Ajuda ela, ajuda ela. Oxe, esse cara aqui vai matar é todo mundo. Ele tá lutado. Mas eu dou o caldo aí, viu. Tá fidadão já. Aqui me parece que não veio não o que eu tô fazendo. Eu tive que garantir o Dragon sozinho, velho. Ele vai levar a torre lá em cima. Eu não consigo segurar, não. Não consegue mesmo. Era melhor ter espitado aqui. Tá, não, tá, não. Não tem problema, não. Eu levo outra. Agora você fica ligado que esses caras vão morar na mídia agora. Sim, sim. Eu vou lá e eles vão ficar aí agora. Pronto, tô descendo pra não entregar morrer de novo pra aquele cara. Tem que naturalizar pelo menos até o ano. Eu vou com a pica comendo lá embaixo, deixa eu descer logo. Mais um kill e essa torre cai. Vamos atrás. A gente bate a torre, bate a torre. Meu Deus, você não tem que bater a torre não nessa desgana, né. Que inferno, velho. Era pra bater na torre logo. Agora que eles bateram, depois que eu morri. Tive que tancar a torre toda pro cara levar, velho. Eu tenho que ficar dividindo o cara, né. Vem, vem, Vitran. Vem, Vitran. Vem em mim, vem em mim. Vem em mim. Deu não, deu não. Opa, deu bom, deu bom, deu bom. Faleu a pena a minha morte e continuando. Já é, já é. Eu causei muito dano e joguei o mago e o ADC pra cima. Por isso que eu não dou nem tempo de passar a cal, porque... A jogada foi muito rápida. Não esperava que fosse rolar daquele jeito. Tem nem como. Só se você tentar a barca, eu vou puxar a torre. Desgraça! Eu fui jogado pra cima, eu ia dar uma cagada pelo Lumbu, cara. Eu ia roubar. Agora é recuar. Graça, velho. Lumbu, quando ele usou a skill no demônio, atravessou a parede e pegou em mim na hora que eu já ia smitar, velho. É, você não pode tá picoça agora e por esse dragon não tem nem como brigar. Tô sem smite. Gastei aqui no vacilão. Só tá garantindo visão ali por causa do dragon. E a área deles, é deles. Corre, corre com os capos aqui, tranquilo. Eu sei. Ah, é que eu esqueço que você não é o suporte mais nessa. Vou pegar meu blue aí. Só segurar até acabar esse buff deles. Eles só pegaram o dragon. Nunca a vantagem que eles conseguiram com esse buff. Até agora. Pronto. Tem que pegar esse mago e essa terra. Tá aqui embaixo. Pronto. Espera, eles dão um vacilo que eu pego essa terra e esse mago. Agora tem que vir a mm junto. Porque sem a mm não vai dar pra mim não. Porque eu vou pular no meio e ela tem que lutar. Bufada aqui. Tô nos dois magos aqui, viu? No mago eu desci. Com moral, carreguei o jogo nessa TF agora. É só os caras matar, velho. Quem que ia dando da equipe deles eu tirei. Mago e ADC ficam na minha conta. Tá fazendo corta cura, né veterano? Vou fazer agora. Esse TF nossa deu bom porque o mago e ADC ficou junto. O meu pulo foi nos dois ao mesmo tempo. Vou procurar engalamento e sufoco, ó. Tá morto. Tem nem o que fazer pro voelho, velho. Vacilão, filho da mãe. A hora de ficar recuado, o cara faz negócio desse. Tô sem visão desse Dragon, mas tem que roubar, tem que roubar. Desgraça, corre, veterano. Ah, não, você não. Não, tô longe, tô longe. Tô aqui do outro lado. Eu esqueço que você não é o Tani. Eu esmatei errado ali, me dá pra ter esmatado antes. Merda. Eita, foi quilado. É, tô do jeito. Deu ruim pro VTR. Merda. Acampou eu aqui esse lixo. Esse aqui não tá errando muito, velho. Essa TF aí a gente só ganhou por causa daquele combo que obtivei os dois danos deles. E agora eu vou me entregá-lo, velho. Porque não vai ter outra oportunidade daquele. Eles não vão ficar mais juntos. Porque o mago e o ADC eles, eles têm que ficar na beca, mas tem que ficar recuado. Mas ali você tava morta, pô. Também não usava a visão. Não, eu ainda usei a skill de visão, mas ele usou a segunda lá do slow. O Kino tá vacilando muito, tá louco? Não. Caiu na minha cocó, velho. Na moral, hein? Só volto. Na moral, vamos passar aquele top, velho. Pra esses caras recuar de novo. Recuar de vez. Pronto, eles pegaram o Drago e essa torre aqui em cima cai. Ele tá bem atrás, tem que aproveitar o que tem. Esses caras vão vir tudo aqui, velho. Vai vir tudo aqui, você tá ligado, né? É melhor você fugir, veterano. Calma, Luca. Olha, Luca. Olha, Luca. Olha, Luca. Olha, Luca tá me procurando. Só bate, só bate. Só bate. Só bate. Só bate. Só bate. Isso. Bagacei também. Olha o cara lá no meio, no meio, no meio. Vou levar o ele. Posso dar um pulo só. Boa. Nice. GG, GG. Meu life nessa briga, como ficou. Vai, Dark. Vai, Dark mesmo. Vai, Dark. Vai, Dark. Leva essa torre e recua, viu? Pior que eu tô sem life, velho. Essa moleste, tá? Eu vou levar a torre lá em cima, enquanto eles adiantam esse Dark, velho. Vem, veterano. Faça o Dark com eles, veterano. Faça lá, faça lá, que eu vou levar a torre. Os caras tão tudo aí, velho. Tão do seu lado. Tô correndo, tô correndo. Poxa, eu não posso correr agora. Se eu for base agora, eu vou entregar o jogo. Tem que ficar junto. Corta a cura. Corta a cura, Luca. Corta a cura, Luca. O mago tá aqui. Opa. Vou descer também. Coringa partiu pra cima. Conseguiu um... É a mídia, é a mídia. É a mídia. Não posso deixar aquela wave avançar, não. Eu quero o GG agora, com dois a menos. Sem a DC pra limpar as waves. E sem uma Luca pra dar o sustento. É o GG. Coringa, não se afasta não, fio. Agora, por favor. Não era nem confirmado. Vem logo, velho. 20 segundos, Coringa. Vem, Coringa. Você quer prolongar a partida da hora do GG, meu filho? Agora só dá o GG. Isso. Adeus estrela, Luca. A Luca veio no chat falar. Perdeu uma estrela, gente. Frequil, frequil. Tá contra menino, não, Luca. Bem lembrado da corta-cura. Não ia fazer, não. Tinha esquecido. Tem que fazer, pessoal. Tem que fazer, tem que fazer. Sempre que pegar aí um herói que tem recuperação de life, pega e corta-cura, beleza? Exemplo, Lubu, Tara, Arum. Filbrote. Filbrote. Por aí vai. Lauriel. Isso aí, isso aí. Exatamente, exatamente. Mais uma vitória. Mais uma estrelinha. Tá nice, pai. Olha o farm de ouro da Lins. Monstrão. Pensei que o MVP seria meu, porém, a Mulher Maravilha conseguiria o MVP por assistência. Não tirando mérito, mas a assistência é muito importante. Ia ser meu. E Mulher Maravilha tem muita utilidade pra equipe, então teve momentos ali que ela acabou salvando. Ela é controle. É, ela tem muito controle, só que eu acabei não percebendo, claro, todos os lances que ela ajudou. Ela participou em 76% dos lances e tanqueou 23.3. Eu tanquei 23.6. Meu papel aqui foi mais um dano intermediário, utilidade pra equipe, porque o negócio do Zephs, galera, porque mesmo se eu tivesse com life baixo, sua equipe tá na briga ainda, não vai à base não, parceiro, recuperar esse life. Fica ali. Vocês viram que eu não quis ir pra base, se eu fosse pra base, eu ia trollar. Porque meu salto, meu ultimate, joga muitos adversários pra cima ao mesmo tempo. Então isso já faz com que minha equipe consiga aplicar muito dano nele, sem sofrer dano, e já vira todo jogo. E foi uma boa vitória, cara. Foi uma boa vitória, um bom jogo. Mas agora eu fiquei impressionado com o Miura, que tava com o Hulk, que conseguiu ali 94% de taxa de participação. Muito forte esse Hulk, hein? Demais, cara. 90, cara. É muita coisa. Nossa equipe também, questão de taxa de participação, não teve ninguém que ficou muito atrás. Só ficou... Deixa eu ver. Quem teve menos? Quem teve menos participação foi o Veteran, com 58, mas mesmo assim, 58 é um bom número, não tanto abaixo de 50, tá ótimo. Já a equipe deles teve 2 com a taxa na casa dos 50. Então foi um bom jogo. Um bom jogo. Placar final ficou isso aí, galera. 25 a 18, 16 minutos de jogo foi a partida. Mais uma vitória de Zefes. E aí E aí E aí E aí